Uma das perguntas mais frequentes que fazem para mim é Kleber, você já pensou em desistir? Aí junto vem a outra pergunta Você enfrentou muitas dificuldades no começo da sua carreira? A resposta é sim para as duas perguntas As dificuldades vão existir em qualquer ramo que você escolher Qualquer ramo, né? Você pega aí um médico bem sucedido Um advogado bem sucedido Um engenheiro bem sucedido Eles não nasceram bem sucedido Eles trilharam esse caminho Eles superaram todas as eventuais dificuldades E os obstáculos que naturalmente surgem em qualquer carreira E na música não é diferente As pessoas elas têm uma mania muito feia De ficar falando Ai, vida de músico é difícil A música é difícil A música... Gente, é assim para qualquer área Para qualquer situação Se você fizer uma pesquisa superficial Você vai ver Quantos médicos Diplomados Advogados Engenheiros Etc, etc, etc Estão atuando em outra área Profissional Porque não conseguem Emprego na sua área Porque não ganham o suficiente na sua área Então vamos parar com esse pensamento limitador Porque não tem nada a ver Agora vamos voltar Para a música E para essas duas perguntas Há muitos anos Eu estou Eu estou nesse Nesse mundo da música Aproximadamente Já passou dos 25 anos Né? Mas há cerca de 20 e poucos anos atrás Quando eu realmente decidi Fazer só isso da minha vida Né? Quando eu decidi que somente a música Ia ocupar o meu tempo Eu acabei abrindo mão De outras atividades profissionais Né? Minha mãe até brinca Né? Eu só não fui bengala de cego Até hoje Mas eu já fiz de tudo Um pouco E eu decidi que eu precisava Me dedicar mais à música Para que eu pudesse Aprender mais Para que eu tivesse mais tempo Para buscar As áreas Para atuar Para trabalhar E eventualmente Até para me encontrar Né? Eu já fiz muitas coisas Relacionadas à produção Gravação Banda com trabalho autoral E etc E foi depois de um tempo Que eu percebi Que a área da música Que eu me identifiquei mais E que me despertou O grande amor Foi a área didática Então eu precisava De tempo para me dedicar Para que eu eventualmente Descobrisse Qual dessas áreas musicais Ia me Fazer com que eu me apaixonasse Né? Mas também Para galgar Esses degraus Né? Eu precisava Ganhar dinheiro Eu precisava Ajudar em casa Éramos somente Nessa época Minha esposa e eu Né? Então os dois Precisavam trabalhar Para ter essa renda E pagar as contas E fazer os planos E etc E tal, né? E num determinado momento Enfrentando as muitas E muitas Dificuldades Né? Os famosos obstáculos Que surgem Nas nossas vidas Eu ficava até Com um pouco de vergonha Porque eu pensava assim Caramba A minha mulher trabalhando No emprego tradicional Né? Registrado E tal Tem aquele valor Que ela vai Ganhar todo mês Então A gente sabe Que ela Vai fazer a parte dela Eu sentia Como se eu não estivesse Fazendo a minha parte Então eu tinha Eu tinha um pouco Dessa vergonha Um pouco dessa Dessa coisa machista Também, né? Então a gente Conversou muito A respeito A gente já Chegou a se Desentender um pouco Com relação a isso Porque Ela falava O dinheiro não é meu O dinheiro é nosso Então não tem essa Né? O dia que você tiver mais Você ajuda Então Por que eu estou dizendo Isso para vocês? Para que vocês tenham uma noção Do quanto se envolve Essas questões da dificuldade Não é só Ganhar ou deixar de ganhar dinheiro Ter ou não ter trabalho Tem toda essa coisa Do convívio social E do convívio Entre Entre Duas pessoas Casal e etc Né? E chegou um determinado momento Que isso começou a me incomodar Tanto que eu virei E falei para ela A gente conversou E eu falei Olha Vamos fazer o seguinte Eu vou tocar guitarra Porque eu gosto É uma coisa que eu Que eu realmente Sou apaixonado por isso Tal Não vou Não pretendo parar De tocar guitarra Mas eu vou parar Com essa coisa De tentar ser músico Porque não está dando Eu não estou conseguindo Arcar Com as minhas responsabilidades E tal Eu vou procurar Um emprego tradicional Vou voltar a fazer Algumas das outras coisas Que eu já fiz E vamos ver o que acontece E a resposta dela foi Não Porque eu não quero Que daqui a um tempo Eu esteja casada Com um cara frustrado Que era apaixonado E muito bom Numa coisa E resolveu desistir Por conta de uma dificuldade Que surgiu Então eu digo Com bastante felicidade Que ela foi uma pessoa Muito importante Em vários aspectos Nesse em particular Por ser o tópico Da conversa Por ter dado Esse puxão de orelha Absurdo E eu não sei realmente O que teria acontecido Nesse momento Se eu não tivesse levado Essa chamada De atenção O ponto é Pensei em desistir Sim Aí eu pergunto Para vocês hoje As muitas pessoas Que me conhecem As muitas pessoas Que acompanham Todos os meus trabalhos Principalmente os trabalhos Didáticos Quantos cursos Eu não tenho Quantos livros Eu tenho sete livros Quantos livros Eu já não vendi Livros voltados Para o estudo da música Claro Para o estudo da guitarra CDs autorais Então no decorrer Desses mais de 25 anos Desenvolvendo Todos esses trabalhos Quantas pessoas Vídeos no Youtube Quantos anos está aí Então quantas pessoas Eu não acabei atingindo Positivamente Com os meus trabalhos Eu arrisco dizer Que milhares E por que eu estou falando isso E se eu tivesse desistido Lá atrás Eu não estou dizendo Que essas milhares De pessoas Não teriam escolhido A profissão Ou não teriam estudado A gente sempre vai buscar Um outro caminho Mas algumas pessoas Foram fundamentais Na minha vida Para trazer eu Até esse ponto Que eu estou aqui E se eu não tivesse Tido essas pessoas Lá atrás Como será que eu estaria hoje E se eu não tivesse recebido Esse puxão de orelha Lá atrás Da minha ex-esposa Como que eu estaria hoje Então Se eu tivesse desistido Talvez Eu não tivesse exercido Uma influência positiva Em algumas pessoas E essas pessoas Deixariam de exercer Uma influência positiva Em outras pessoas E assim sucessivamente Então Não desistir dos sonhos Talvez Seja uma das coisas Mais importantes Que a gente possa fazer Na nossa vida Na nossa existência A música Como é o tópico aqui A guitarra É algo que Está além da nossa compreensão É uma profissão Assim como tantas outras Mas é uma profissão Profissão não Vamos trocar a palavra Profissão Por atividade Porque nem todos Que tocam Exercem essa profissão Então ela é uma atividade Que ela mexe Com o nosso eu interior Ela vai além do físico Pegar o seu instrumento E fazer um som Depois de um dia de trabalho Seja qual for o seu trabalho É algo que é indescritível O bem que isso faz Para a gente É indescritível Então a música Ela transcende a matéria Então É complicado Eu dizer Que a mesma satisfação Que eu tenho Exercendo a minha profissão Seja de algum outro profissional De uma área mais técnica Por exemplo Não sei De repente Um matemático Um engenheiro Um advogado Um médico Não estou desmerecendo Estou comparando E vendo as diferenças É diferente Você subir num palco E fazer um show E receber a energia Daquela galera Que foi assistir esse show Não tem como definir Não tem adjetivos Para a gente usar Então não desista Independente de qual É o seu propósito Com relação à guitarra Eu tenho alunos Das mais Tenho e já tive alunos Das mais diversas áreas Profissionais Eu tive um aluno Faz muitos anos Lá em São Paulo Ele era neurocirurgião E ele conseguiu montar Uma banda com os colegas De trabalho dele E o nome da banda Era Os Doutores do Rock Os caras não eram Músicos profissionais No sentido De atuar profissionalmente Na música Mas eles tinham Uma banda Ensaiavam O som era excelente Até na televisão Os caras já apareceram E era hobby Então não interessa Ser hobby Não interessa Ser um passatempo Eu tenho alunos Que vem estudar comigo Aqui fazer aula presencial E dizem pra mim Eu não troco Essa aula por nada É o meu momento É uma terapia pra mim Porque a gente A gente tá tocando A gente tá conversando A gente tá sentindo O resultado da coisa acontecer Se o seu objetivo De repente É... Se desenvolver Com mais eficácia Na parte do improviso Cara A hora que você Começa a improvisar Que você começa a perceber O resultado Dos seus esforços A hora que você Começa a perceber Como você vai se utilizando De todas as muitas Informações adquiridas No decorrer Dos estudos A hora que você Vê isso Se encaixando na música Não tem como descrever É bom demais É bom demais Então A música É algo maravilhoso Mas leve essa lição Pra sua vida Independente Do que você faça aí Jamais Desista Dos seus sonhos Jamais Jamais E um sonho Leva a outro Né? Eu hoje Tô numa posição Que eu sou imensamente Infinitamente grato A Deus Porque Há muitos anos Eu vivo Do que eu escolhi fazer Eu escolhi a música Eu escolhi a área didática E há muitos anos Eu vivo E vivo bem Disso Bem no sentido De poder fazer isso Tranquilamente Bem no sentido De ver um resultado Positivo Vindo Desse tipo de trabalho Que eu faço E isso Faz com que a gente Queira subir Outros degraus Né? É natural Você chega até um ponto Você conquistou aquilo Você chegou naquele Naquele degrau Que você queria É natural Que você queira subir O próximo E sempre fica pensando O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Quando eu lancei O meu primeiro livro Eu não imaginei Que eu fosse chegar no sétimo E por que eu não continuei? É tempo E a vontade De tomar novos rumos Novas direções Né? Eu não sei Se de repente Amanhã eu posso fazer um The Guitar Heroes novo O pessoal pede bastante Fazer aí um Do Jimi Hendrix Um do Steve Roy Volgan Um do Ed Van Halen Vamos ver o tempo O que o tempo permite Mas acima de tudo Não é só o tempo É a vontade De fazer coisas novas Há muitos anos E fazer ideia E fazer ideia Que eu fosse chegar O anterior Então é isso Então é isso gente Independente de qual Seja o seu objetivo De qual seja A função Que você queira Que você queira Atuar na sociedade Profissionalmente falando Não desiste E faça o possível E faça o possível Para ser honesto E te traz felicidade Complementa a sua felicidade Tá bom Então escolha fazer coisas Que realmente te deixem Muito feliz Satisfeito Porque gente A hora que a gente Terminar A nossa tarefa Nessa existência E isso acontece Muito 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 rápido Do que vai valer Você ter deixado De fazer as coisas Que você gostaria De fazer Né Eu hoje estou com No momento que você Estiver assistindo Esse vídeo Eu estou com 43 anos Eu me lembro Como se fosse Ontem O dia que eu fui Ver No hospital O meu filho Que tinha acabado De nascer Não é brincadeira Parece que foi Ontem E quando eu começo A puxar da memória Algumas coisas Parece que foi ontem Que eu fiz O meu primeiro show No Bexiga Num bar Que eu estava louco Para conseguir uma data lá E ensaiamos E levamos o release E conversamos Com o dono do bar E fizemos o nosso Primeiro show Parece que foi ontem E muitas coisas Parecem que foi ontem Então Não perca tempo Não se engane Se você se enganar Você vai acabar Enganando os outros Os meus trabalhos Eles são muito bem aceitos Porque eu faço Com verdade Eu gosto demais Do que eu faço Eu amo o que eu faço E muitas vezes As pessoas dizem isso Kleber Dá para sentir Dá para perceber A dedicação E o amor Que você tem Nas aulas Que você ministra Fazendo tudo Que você faz Tocando guitarra De uma forma geral É isso Você só consegue Transmitir a sua verdade Se ela for verdade Para você Ok? Chega de filosofar Por hoje Eu espero Que esse vídeo Ajude vocês Tá bom? E tem mais coisa Pela frente Tá certo? Fiquem na paz Fiquem com Deus E até breve Fui Fiquem com Deus